Muito bem, meus amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa muito importante, uma revelação fundamental sobre a Academia MBL, sobre todas as razões, os motivos pelos quais você não deve se matricular e você não deve fazer a Academia MBL. Como é que ele mete essa, mano? Que maluco filha da puta. Chegou um momento que eu não conseguia mais segurar, precisava soltar, precisava compartilhar com vocês essa minha angústia, saindo aqui diretamente do plenário da votação da PEC emergencial, para dizer para você uma a uma as razões pelas quais você não deve cometer este erro crasso que é matricular-se na Academia MBL. A primeira razão, você já tem um candidato certo nessas eleições. Se você já tem um candidato certo e esse candidato é o Lula ou é o Bolsonaro, se você acha que nosso grande presidente Jair Messias Bolsonaro está impedindo o avanço do Foro de São Paulo, está impedindo o avanço do comunismo globalista fomentado por Fernando Henrique Cardoso, financiado por Jorge Soros, logo, é claro que você não vai querer se unir a esses traidores de meia tigela do movimento Brasil Livre que estão aí simplesmente para ficar com o bumbum guloso para lá e para cá e que não vão fazer absolutamente nada para contribuir com o crescimento do país. Então, se você não quer fazer parte dessa turma, não tem o menor sentido. Se você é um cara conservador, cristão, patriota, cara correto, um cara de uma envergadura moral de fazer inveja a qualquer Carluxo, com certeza você não deve se matricular na Academia MBL. Por outro lado, se você também já tem um candidato e esse seu candidato é o Lula, se você acha que é o sujeito que tem a arma mais honesta do país, que está sendo perseguido pelo PSDB, pela CIA, pela Globo, pelo MBL, que eu fui treinado pelo FBI junto com o ex-juiz Sérgio Moro justamente para perseguir e fazer essa perseguição política do golpe de 2016 até hoje que a gente está vivendo, a ditadura do pós-golpe do Temer. Então, também não faz o menor sentido você estar se juntando com um bando de neoliberalóide que estão aí para só entregar o país para os americanos e promover o imperialismo Yankee. Segunda razão pela qual você não deve se matricular na Academia MBL, já está tudo embaçado aqui, tudo cagado de máscara aqui, é se você acha que a Terra é plana. Se você acha que a Terra é plana, aí de fato não faz sentido você fazer uma aliança com esses terrabolistas ali do MBL que fica lá falando ali sobre tese, sobre doutrina, sobre filosofia, sobre lei, sobre direito, sobre jurisprudência, sobre debate, sobre Schopenhauer, deixa isso tudo de lado. Isso aí é tudo conversinha da tirania dos especialistas que querem fazer com que você acredite que a sua inteligência superior é, na verdade, um mero conhecimento crasso e superficial de cidadão comum, quando, na verdade, você deveria, de fato, ver as aulas do Olavo de Carvalho, acompanhar ali a refutação da teoria da relatividade e todas essas teses muito complexas que já foram refutadas pelo nosso glorioso professor Olavo. A terceira razão é se você acredita que o socialismo tenha dado certo, né? Se você acha que o pessoal, de fato, construiu o Muro de Berlim para impedir que o pessoal pulasse para o lado socialista, o pessoal capitalista estava lá faltando produto na prateleira, passando fome, um negócio muito triste, né? E que fez com que aquele muro tivesse que ser levantado porque os capitalistas estavam loucos para pular para o lado socialista, né? No lado socialista você tinha comida, produção cultural, liberdade, cinema, artes, né? É um negócio rico, pujante. E aí tinha que fazer aquele muro que, de fato, foi uma infelicidade depois de ter que derrubar o muro para juntar os capitalistas com os socialistas e que acaba estragar o socialismo ali de Berlim e da Alemanha. Então, um outro ponto ainda é, claro, o grande sucesso da União Soviética, né? Que se tornou uma das maiores potências globais, se tornou uma das maiores potências mundiais e que hoje está aí dominando e pautando o debate público até hoje. Quarta razão é se você deseja, né, entrar para a política para meramente se dar bem na política. Se você está lá para fazer dinheiro, se você está lá para ganhar grana, né? Sabe que esses políticos da União Soviética é todo um monte de otário que fica lá doando parte do salário todos os meses, que fica lá abrindo mão de auxílio mudança, que fica lá abrindo mão de dinheiro para alugar carro, de dinheiro para alugar segurança, de dinheiro para alugar motorista, né? Que fica lá abrindo mão de apartamento funcional, de auxílio moradia, de auxílio mudança. Então não é, se você está na política para ganhar dinheiro, realmente não faz o menor sentido você se matricular na academia MBL porque só tem otário, né? Praticamente aqui a gente faz a rachadinha ao contrário. A gente tira do nosso salário, que é para o funcionário comprar equipamento para a gente conseguir dar uma qualidade minimamente decente para os nossos vídeos. Tira parte do nosso salário institucionalmente para dar para a instituição de caridade todo mês. O que é isso? Coisa de tonto, né? De otário. Negócio certo, né? Você aí fazer a arminha com a mão, gastar até o talo sua verba de gabinete, né? Ficar comendo sushi, rodízio, churrasco, tomando caipirinha com dinheiro público, passando na cota parlamentar, né? E sendo adorado ali, porque você, apesar de tudo, é um grande mito. A quinta razão, né? Se você for da turma da Karol Conká. Se você for do bonde da Karol Conká, né? Se você for um sujeito que está aí problematizando, né? Por que esse grupo de héteros, brancos, cisgêneros, está aí promovendo o machismo estrutural, né? E o racismo estrutural contra a mulher gorda, trans, negra, que está tendo os seus direitos minoritários, né? Dentro da interseccionalidade, cumulativas, dando-lhe um lugar de fala superior a esses, né? Que fica falando de Aristóteles, razão única e universal. Razão única e universal é o escambau, né? Gosto de lugar de fala mesmo, só pode falar sobre o tema, quem tem as características biológicas ou sociais, né? Que a gente sabe que biologia é uma mera construção social, ciência é uma construção social, é tudo formado estruturalmente para te oprimir, né? E para fazer você acreditar que você tem uma característica com a qual você nasceu ou você tem uma característica que a sociedade quer, que você acredita que você tem, mas que na verdade você não tem, porque tudo isso foi colocado na sua cabeça, porque no estado de natureza você na verdade está livre. E a sociedade faz o quê? Te oprime e te ensina racismo, te ensina homofobia, te ensina tudo que há de pior e te transforma neste animal, né? Que é, ao mesmo tempo, vítima da opressão e opressora institucional dos outros. Então, se você está nessa turma, realmente não faz o menor sentido você se matricular na academia do MBL, 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 MBL Tchau.